Carliando Divulgações Tô enravichado com a madura essa mulher Ela é alguém que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é meu carinha, ela é meu guia, meu xotó Doida pra me levar no forró Chamega e rebola no boleto zamponeiro Ela balança, puxa, dança, bisacode Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, rebocando, infelirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Desensuado, machucado, infelirado Eu me imprensa e me acabo gastando assorado perto Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô doidinho, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô doidinho, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô doidinho, amor, eu fui Tô enrabixado com a madura essa mulher Ela é alguém que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Ela é meu carinha, ela é meu guia, meu xató Chamega e rebola no boleto zamponeiro Ela balança, puxa, dança, bisacode Pula do jeito que pode quando o cabra mete o dedo Vai me puxando, rebocando, infelirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Desensuado, machucado, infelirado Eu me imprensa e me acabo gastando assorado perto Eu tô que tô doidinho, tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui, ai ui, eu tô que tô doidinho, tô doidinho, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, tô doidinho, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, eu tô doidinho, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, eu tô afim, amor, eu fui Eu tô que tô doidinho, eu tô doidinho, amor, eu fui Eu tô doidinho, eu tô doidinho, eu tô doidinho, eu tô doidinho